Roninha Fuleiro cantando para todo o Brasil Eu sou um pé de cana, fazer o quê? Raparigueiro, fazer o quê? Eu sou um pé de cana, fazer o quê? Raparigueiro, fazer o quê? Eu gosto de bebê, fazer o quê? Gosto de cabaré, fazer o quê? Eu sou raparigueiro, fazer o quê? Gosto de rapariga e de bebê Eu gosto de bebê, fazer o quê? Gosto de cabaré, fazer o quê? Eu sou raparigueiro, fazia o quê? Gosto de rapariga e de bebê Não venha falsear, não venha me dizer Que você detesta, que você não gosta Você engana quem quiser, você gosta de mulher Rapariga, bebê e cabaré Rapariga, bebê e cabaré Rapariga, bebê e cabaré Eu sou um pé de cana, fazer o quê? Raparigueiro, fazer o quê? Eu sou um pé de cana, fazer o quê? Raparigueiro, fazer o quê? Eu gosto de bebê, fazer o quê? Gosto de cabaré, fazer o quê? Eu sou raparigueiro, fazer o quê? Gosto de rapariga e de bebê Eu gosto de bebê, fazer o quê? Gosto de cabaré, fazia o quê? Eu sou raparigueiro, fazia o quê? Gosto de rapariga e de bebê Não venha falsear, não venha me dizer Que você deteste, que você não gosta Você engana quem quiser Você gosta de mulher Rapariga, bebê e cabaré Rapariga, bebê e cabaré Rapariga, bebê e cabaré Eu sou um pé de cana, fazia o quê? Raparigueiro, fazia o quê? Eu sou um pé de cana, fazia o quê? Raparigueiro, fazia o quê? Eu gosto de bebê, fazia o quê? Gosto de cabaré, fazia o quê? Eu sou raparigueiro, fazia o quê? Gosto de rapariga e de bebê Eu gosto de bebê, fazia o quê? Gosto de cabaré, fazia o quê? Eu sou raparigueiro, fazia o que? Gosto de rapariga e de bebê Gosto de cabaré e de bebê Gosto de rapariga e de bebê Gosto de cabaré e de bebê Essa música... Essa música eu fiz!